A vida não gira, ela capota, que eu digo, inclusive, Mike e Natalie, ou melhor, Chataly, que provavelmente foi o casal menos apaixonado que já apareceu em 90 dias pra casar, entre muitas brigas bobas, muitos surtos, e até um casamento também, que o noivo tava lá de cara amarradíssimo, né, não tava querendo tá ali. Aqui estão eles, mais uma vez, levantando boatos de estarem juntos. Será mesmo? Tudo começou, inclusive, quando o trailer da nova temporada, né, de Volta pra Pista, foi ao ar, e lá tem uma cena, inclusive, em que a Chataly chega com a cara mais feliz do mundo, uma lavada e um buquê de flores pra poder visitar o Mike, né? Será que eles se reconciliaram de verdade? Não sei. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos. Assim que eles são postados, siga também o nosso Instagram, e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. Que a Chataly tem mil e uma personalidades, isso aí já não é segredo pra ser o ninguém. Ela tem noção também do quanto ela é maluca, com certeza, né, e usa isso daí também pra poder fazer personagem e continuar o contrato que ela tem com o TLC. E agora tá bombando também a história de um recomeço com o Mike, porque vai estrear lá fora, né, a nova temporada do De Volta pra Pista. Olha só você. Pra quem tá um pouco perdido também nessa história aí, né, dos dois principalmente, vamos voltar um pouquinho no tempo pra gente entender. O Mike e a Chataly estão separados há mais de um ano. Então, segundo o site InTouch Weekly, eles estão vivendo, né, até então de forma separada, desde o primeiro semestre de 2021, um pouco tempo depois de gravarem a sexta temporada do Felizes Pra Sempre, que foi a última, né, inclusive em que eles apareceram como um casal, que foi na época da pandemia, desde esse tempo aí, né, separados, entre aspas. Será? Não sei. Só que até hoje nenhum dos dois deu entrada no divórcio, e a informação, ela foi confirmada por diversos portais americanos, né, que tem, assim, até assim, uma certa credibilidade. Claro que o motivo deve ser pra não atrapalhar também o green card da Natalie, né, ainda mais agora, com toda essa situação complicadíssima que o pessoal tá vivendo lá na Ucrânia. A gente já tinha adiantado aqui no canal também, né, há muito tempo, que o próprio Mike, ele tava namorando já uma outra mulher, uma brasileira, que também já participou de outros reality shows. Ela, inclusive, se chama Márcia, e foi ela quem deu essa queixa aí, aliás, essa deixa, né, pros seus seguimores. Lá em setembro do ano passado, a Márcia, ela postou uma foto com o Mike em uma piscina lá de hotel, que fica em Las Vegas. E aí depois, ela postou uma outra foto, e a Larissa, né, Bibi Perigosa, comentou lindo casal, deixando os fãs ainda mais intrigados. Só que os dois, eles não se assumiram, assim, publicamente ainda. Né, todo mundo que conhecia eles, né, já sabe que eles estão namorandinho, mas eles estavam meio que fazendo ali, né, a linha discretíssimos, né, nada de fazer muito alarde. Só que, há alguns dias, estreou o trailer da terceira temporada, do De Volta Pra Pista, que tá indo, vai ter a presença, né, da Dona Châtali, e no trailer, ela mostra um cara que tava saindo com ela, né, mas aí depois ela reclama que esse cara só queria furumfar, não queria um relacionamento sério, não sei o quê. Aí, em uma cena desse trailer, ela diz que espera, né, encontrar alguém com quem ela possa passar o resto da vida dela, e aí a edição corta pra essa cena dela chegando lá na porta da casa do Mike, toda sorridente, com um buquê de flores. Só que tudo pode ser também uma questão de edição, né, fato é que a Châtali, ela aproveitou essa cena aí, né, que essa cena foi muito comentada, e no dia 24 de agosto, ela fez uma postagem pra poder comemorar o dia da independência da Ucrânia. E aí, escolheu uma foto justo com o Mike, pra poder ilustrar o post. E na foto, ainda tava escrito o seguinte, abre aspas, Hoje faz sete anos que eu respondi esse cara, muito obrigada pelas lembranças ao meu país, e aquilo mudou minha vida pra sempre, fecha aspas. Alguém perguntou nos comentários, inclusive, se os dois tinham voltado. E aí ela, né, ainda teve a cara de pau de dizer o seguinte, abre aspas, Talvez nós nunca tenhamos nos separado, fecha aspas. Talvez isso tenha deixado também a namorada do Mike bem estressada, ou o próprio tropeço, né, ficou incomodadíssimo, porque o assessor de imprensa deles deu uma entrevista, pela primeira vez, inclusive, confirmando que o Mike já tá em outra. E aí ele disse o seguinte, né, o assessor, abre aspas, Mike e Márcia estão saindo, tudo que posso dizer é que o Mike e a Márcia gostam de ficar juntos, os dois são meus clientes, eles são muito ocupados, cada um com sua carreira, e quando eles acham um tempinho pra ficarem juntos, eles fazem isso, fecha aspas, ou seja, muito provavelmente, dona chata, ele tá fazendo isso daí só pra poder ser comentada mesmo nas redes sociais e fazer as pessoas irem lá assistir a tal da nova temporada que estreia agora em setembro lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os episódios, eles normalmente estão de volta pra pista, né, eles estão indo direto pro Discovery Plus, e elas também acham que não estão demorando tanto assim pra estrear, não, pelo menos a outra temporada não demorou. Enfim, é maluca, né? Mas e você, você acha que é pura biscoitagem de dona Châtali? Aliás, o que você acha que ela foi fazer na casa de Mike? Agradecer, talvez, por ele não cancelar o green card dela? Pô, é preciso, né? Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima! Tchau!